Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Termina amanhã o prazo para sacar o abono salarial. O valor do benefício é de um salário mínimo. Sobre o saque do PIS-PASEP, nossa equipe conversou com exclusividade com o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Ministro, qual é a dica que o senhor dá para os trabalhadores que ainda não requereram o abono salarial? Aqueles trabalhadores que tiveram a sua carteira assinada no ano de 2014 e a remuneração não ultrapassou a dois salários mínimos, eles poderão comparecer numa agência da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil até o dia 31 para retirarem o seu abono. Essa é uma prorrogação específica para uma situação específica somente para aqueles trabalhadores que perderam o prazo que encerrou-se no dia 30 de junho. Então é fundamental que esses trabalhadores, nós temos ainda em torno de um milhão de trabalhadores que ainda não compareceram nas agências. A Força Nacional começou hoje a reforçar o policiamento em Porto Alegre. Vamos então conversar com o repórter Thaísa Dias, que está ao vivo no Palácio do Planalto. Thaísa, boa tarde. Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Ao todo, 136 agentes da Força Nacional de Segurança Pública estão dando apoio à operação da Polícia Militar no Rio Grande do Sul para o combate a crimes. Eles fazem patrulhamento, barreiras móveis e abordagens em locais de grande circulação de pessoas, principalmente nas áreas de comércio de Porto Alegre. A capital gaúcha registrou na semana passada uma onda de crimes violentos. Na quinta-feira, uma médica foi assassinada por um assaltante em frente à escola do filho. O envio da Força Nacional para o Rio Grande do Sul foi autorizado durante uma reunião aqui no Palácio do Planalto, na sexta-feira. O presidente em exercício, Michel Temer, recebeu o governador do estado, José Ivo Sartori. A Força Nacional foi criada em 2004 para atuar em situações de crise e emergência. O efetivo é composto por policiais militares e civis, bombeiros e peritos dos estados. Em troca, os governadores podem solicitar a presença da força quando acharem necessário. É com você, Leandro. Obrigado, Thaís, pelas suas informações. E olha, o Senado retomou hoje o julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. A expectativa é que a votação seja feita nesta quarta-feira. Aqui na Esplanada dos Ministérios, as vias estão interditadas nos dois sentidos por conta da votação no Senado do processo de impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. Na sessão de hoje, acusação e defesa apresentam os argumentos, com direito à réplica e tréplica. Em seguida, os 81 senadores serão chamados um a um para discursar por até 10 minutos. E antes do início da votação, dois senadores serão chamados para falar pela defesa e dois pela acusação. Em seguida, o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, inicia a votação para que os senadores julguem Dilma Rousseff. De Brasília, Ney Pereira. O Brasil tem mais de 206 milhões de habitantes. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. Vamos ver aqui no telão como é que ficaram os números? Olha, São Paulo é o estado com o maior número de habitantes. 44 milhões, mais de 44 milhões. Minas Gerais em segundo, mais de 20 milhões. Rio de Janeiro em terceiro, 16 milhões. O estado que tem menos habitantes é o estado de Roraima, com pouco mais de 514 mil habitantes. E quase 90% dos adolescentes entre 13 e 15 anos recebem informações sobre a sexualidade, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, realizada pelo IBGE. A internet e a escola são algumas das principais fontes desses estudantes. Dúvidas sobre preservativos, doenças sexualmente transmissíveis, anticoncepcionais e gravidez. Quando o assunto é sexo, uma fonte de pesquisa é quase unanimidade entre os adolescentes. Eu procuro buscar na internet pela facilidade do acesso que a gente tem hoje em dia, mas caso não, às vezes com os amigos, assim. Internet, porque minha mãe é mais antiga, então ela não gosta muito de se abrir sobre assuntos que envolvem sexualidade. Mas ainda há aqueles que preferem recorrer à sabedoria dos pais. Eu costumo procurar com meus pais, eles sempre me deram liberdade, são bem amigos meus, e às vezes procuro algum amigo e tal. Os jovens brasileiros estão recebendo mais informações sobre questões relacionadas ao sexo, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a Pense 2015. O estudo mostra que quase 88% dos adolescentes receberam orientação sobre DST e AIDS, e 79% informações de como evitar gravidez. Quase 70% dos entrevistados também sabiam que era possível adquirir preservativos gratuitamente no Sistema Único de Saúde, o SUS. O estudo ainda mostra que mais de 27% dos jovens já iniciaram a vida sexual. O uso do preservativo na última relação sexual esteve presente em 66,2% dos casos. A Pense 2015 levou em conta mais de 102 mil estudantes que cursam o nono ano do ensino fundamental em 3.040 escolas públicas e privadas da zona rural e urbana em todo o Brasil, a maioria dos alunos com idade entre 13 e 15 anos. A professora Yara Valença destaca a importância de orientar os adolescentes no seu dia a dia. Eles têm que receber, até para a gente evitar problemas que a gente tem hoje como DSTs e gravidez indesejada, porque uma pessoa de 15 anos de idade tem uma criança, um casal, um adolescente, eles nem terminaram a escola ainda, eles não têm ideia do que é o mundo real ainda na vida deles. Então essa informação, ela sendo orientada, sendo precisa, é melhor, porque aí você consegue organizar, guiar o menino para onde ele tem que ir. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde da próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho